Bom dia gente, no dia de hoje eu vou estar dando uma limpada nos meus pés de banana Hoje é dia de molhar, a gente tem aqui uns dois dias da semana que a gente separa só para molhar planta E eu vou começar aqui pelas minhas bananeiras, vou dar uma limpada nelas De espalhar né, porque tem algumas palhas eu já até comecei aqui fazer um serviço A gente vai tirando as palhas secas da banana, cortando e limpando Tá bom? Para ter espaço aí, para ficar mais bonita as bananeiras Para ter espaço também para entrar mais luz solar aí nas bananas Tá certo gente? E também arrumar isso aqui Estava arrumando aqui, a gente cria galinha aqui e as galinhas elas destroem isso aqui Isso aqui é uma barraizinha que a gente faz em volta das bananeiras Para que quando a gente joga a água aqui, a água fique represada no pé das bananas No pé das bananeiras E aí fica concentrada a umidade aí Porque se não tiver isso aqui, a gente joga a água e a água ela escorre né Vai para outro lugar e aí não fica no lugar que a gente realmente precisa que ela fique Sempre fazendo isso aqui, mas aí a gente dá uma descuidadinha, as galinhas entram e ciscam e destrói E aí sempre a gente tem que estar revisando, arrumando de volta Também espalhando um pouquinho, vai tirando as palhas velhas Tem umas mudas de banana aqui passando a hora de mudar de local Essas mudinhas assim, o ideal é ter só três aqui em cada lugar No máximo três Aqui já está passando, tem algumas mudas aqui que precisa de tirar e colocar em outro lugar Olha o caixa de banana aqui gente, olha como é que está Banana maçã Essa é banana maçã, daqui uns dias aí já está no ponto de tirar Esse caixa de banana maçã Mais um aqui Também Aí eu fazendo a pilhazinha aqui para depois Isso aqui a gente queima as palhas da banana A gente queima, junta aí, faz uma pilha de palha seca, queima Pega as cinzas E as cinzas a gente usa para adubar as plantas Tá certo gente? Serve de adubo, é um adubo orgânico aí excelente, as cinzas Vamos Que jeito a maçã aqui O coca cantou ali gente Estou fraco, estou fraco Colocar só gritando, estou fraco Estou fraco Espalhado aqui Espalhado aqui Mais outro caixa aqui Muita banana Essa aqui é nanica Bananinha nanica Bananinha nanica Está ventando muito gente Venta bastante Olha o que a gente faz aí Tem que colocar escora aqui nos pés de banana Para não correr o risco de cair Olha esse aqui como é que está Está escorado Acablando muito gente A gente faz Basta Certo 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 onde é que nasceu o pé de pinha, nasceu o pé de pinha, essa aqui é pinha nordestina gente, no meio aqui da torceira de banana, olha como é que está, tem que mudar ele de lugar, vou depois dar uma raliada aqui nessa torceira de banana para ver se ele sai, as pinhas são docinhas, doce de mel, olha aqui ó, mais outro pé de banana aqui, corado, o vento já deu uma deitada um pouquinho nele ó, teve que escorar, um caixa de banana, mais outro caixa de banana aqui ó, essa é banana maçã também, pessoal, deu uma limpada aqui, já está bem arrumadinha aqui já, a melhor, já está no ponto de nós colocar, de nós começar a molhar as bananeiras, eu vou estar ligando a bomba ali, a gente molhar na bomba, pronto, tem uma bomba ali muito boa, vou estar ligando ela, a gente vai ficar molhando aí as bananeiras, pessoal, tem uma bomba aqui ó, essa bomba aqui ela é conectada nessa caixa minha, tem um reservatório aqui grande de água para molhar a planta, e aí eu vou ligar a minha bomba ali ó, para a gente estar molhando as bananeiras na bomba né, é um motor com a bomba, e aí sai pela aquela mangueira ali ó, está ligando a bomba aqui gente ó, para nós molhar as bananeiras, acionou ali, o motor é forte, puxa muita água, rapidinho a gente molha as bananeiras, duas vezes por semana pessoal, a gente faz esse procedimento, aqui de molhar as bananeiras, aqui de molhar as bananeiras, deixa molhar bem, trago e filtrar aí no pé da bananeira e, dá um saco de banana bom para a gente, aqui de molhar as bananeiras, aproveitar e molhar meu pé de quimeto aqui também, e aí, etc. Agora vamos, nós vamos, dicas... Olha o tanto de mudinhas que eu ia Estou precisando de mudar Vou arranjar um local novo Para não colocar essas bananas Olha pessoal a importância da barraizinha que a gente faz Se não fosse isso aqui A água a gente acaba desperdiçando Então é muito importante fazer essa barraizinha na lateral Aí vai manter a umidade aí Uma semana aí Se a gente cavar aqui em volta Está hundo no pé da bananeira Segura a água E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais duas torceiras ali A gente está caindo A gente terminar A mangueirona aqui Com esse motor que a gente tem aqui É muito rápido Deixa eu dar uma olhada E aí E aí E aí E aí E aí Finalizando aqui gente Finalizando aqui gente Essa é a última A última torceira aqui Tá certo gente Até o próximo vídeo Se inscreva no nosso canal Deixa o like aí Comenta Muito importante gente Deixa o like no vídeo Para que o YouTube possa estar divulgando o nosso vídeo aí para mais pessoas Tá certo? Abraço a todos Até o próximo vídeo